E hoje, gente, nós vamos mostrar um outro lado de Três Lagoas, que às vezes poucos conhecem. Três Lagoas é uma cidade industrial que tem muitos investimentos, mas também tem as suas deficiências. Nós vamos acompanhar agora uma reportagem especial que eu preparei para vocês, mostrando esse outro lado da cidade. O Polo Industrial de Mato Grosso do Sul, Três Lagoas, cidade em franco desenvolvimento, com as maiores fábricas de celulose, uma das melhores para se investir e, conforme aponta estudos, também tem as suas deficiências. Mas existe um outro lado da cidade que poucos conhecem, como neste aqui em que estamos, em uma área que foi invadida, ocupada na saída de Três Lagoas para a Brasilândia, em que moram mais de 500 famílias em barracos improvisados. Agora, com tudo aumentando, gás, gasolina, a situação se complica ainda mais para essas famílias que já vivem em situação precária. O acesso à moradia, por exemplo, com as devidas condições de infraestrutura, não atinge todas as camadas dos Três Lagoenses. Basta andar pela periferia da cidade para se deparar com pessoas morando em barracos ou em construções inacabadas, sem as mínimas condições de conforto. Em muitas situações, são famílias que sobrevivem de benefícios do governo ou de ajuda. É o caso da jovem Erilane Almeida, de 22 anos, que tem dois filhos e sobrevive com R$ 200. Antes, ela recebia o auxílio emergencial do governo federal, mas agora voltou a receber o Bolsa Família. Mas para manter os dois filhos, vocês... Dois filhos, a casa, a conta, só isso. Difícil? Difícil. O que você faz com o 17? Nossa, praticamente não dá pra fazer nada, né? Só pagar uma água e pronto. O auxílio ajudava? Ajudava muito. Estava desempregado, né? Estava fazendo bico. Então, o auxílio era, gente, uma ajuda muito. Você via quantos? Era R$ 1.200, né? E passou pra R$ 600, mas ajudava muito. De acordo com o Cadastro Único, Cade Único, do governo federal, Três Lagoas tem 17.307 famílias consideradas de baixa renda, aquelas com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa. Ainda segundo o Cade Único, que reúne informações socioeconômicas das famílias brasileiras de baixa renda, até dezembro de 2020, Três Lagoas tinha 4.350 famílias com renda per capita de até R$ 89,00. 2.455 famílias com renda per capita entre R$ 89,00 e R$ 178,00 e 5.019 famílias com renda per capita entre R$ 178,00 e meio salário mínimo. De acordo com o Cadastro, neste mês de fevereiro, 4.058 famílias receberam o benefício do Bolsa Família em Três Lagoas, o que representa uma cobertura de 115% da estimativa de famílias pobres do município. No início da pandemia, o governo substituiu o Bolsa Família pelo auxílio emergencial, que permitiu que a parte mais frágil da população se protegesse da Covid-19. De abril a setembro do ano passado, o pagamento foi de R$ 600,00 ou de R$ 1.200,00 no caso das mães que criam filhos sozinhas. A partir de outubro, caiu pela metade. Em dezembro, o auxílio chegou ao fim e as famílias voltaram a receber o Bolsa Família. Luana de Souza tem três filhos e disse que não está fácil. Luana faz parte da lista de muitos brasileiros que estão dependendo de ajuda de familiares ou de doações para se alimentar. Com o preço dos alimentos só aumentando, a situação fica cada dia mais difícil para uma parcela da população. Alimentos básicos, como arroz, feijão e leite, faltam na mesa de muitos brasileiros. Mas não é só isso. Com o gás de cozinha custando quase R$ 90,00, muitas famílias passaram a cozinhar em fogões improvisados e a lenha. Luana disse que comprou o gás antes do reajuste, mas se continuar do jeito que está, também vai partir para o fogão a lenha. Olha, a minha sorte é que o meu acabou antes que aumentasse. A gente vai ter que, bom, a lenha também, né? Quando acabar, porque se você não tem condição de comprar, você vai ter que ir fazendo a lenha. Se virar. Se virar, como Deus manda. Quando perguntada sobre o que consegue comprar com R$ 200,00, Luana sorri, mas não é de alegria. É o que eu estou falando. Quase nada. Quase nada. No mercado, se eu te falar que algum dia eu... Não. Quando eu recebi o auxílio de R$ 212,00, aí sim eu ia no mercado, tinha como eu fazer compra com meus filhos, mas hoje não. Hoje não. Sobrevivendo do quê? Como? Ajuda? Ajuda. Graças a Deus que a gente tem umas pessoas que ajudam a gente. Não todas as vezes. A gente tenta se manter do jeito que Deus pode, do jeito que dá, aliás. Mas temos filhos de Deus que, em vez em quando, ajudam a gente sim. Em decorrência da quantidade de pessoas desempregadas e passando por dificuldades, a Secretaria de Assistência Social de Três Lagoas aumentou a entrega de cestas básicas para as famílias carentes da cidade. Somente no ano passado foram mais de 13 mil cestas distribuídas, como explica a diretora do Departamento de Proteção Social, Mel Nunes. Nós temos tido muita solicitação de alimentação durante esse período, não só do ano passado, onde iniciou a pandemia, mas ainda esse ano permanece porque está suspenso o emergencial. Então nós temos feito um acompanhamento com essas famílias e o governo municipal tem atendido com o benefício eventual, que é uma resolução, patituada pelo Conselho de Assistência Social, onde a gente pode dar essa possibilidade à família de estar recebendo essa alimentação. Então houve sim um aumento dessa procura, porque a primeira necessidade das famílias ainda é a alimentação. E a gente tem conseguido atender, de outubro do ano passado até agora, a gente já atendeu 2.710 famílias com esse auxílio emergencial, com benefício. Porém, nesse meio tempo, em dezembro, nós atendemos 3.700 famílias com o Natal Solidário, que também foi algo que facilitou muito, né? No final de ano, as famílias estavam suspendendo os benefícios do emergencial, então veio para contribuir. Mas nós temos, assim, o ano passado, por ser um ano de pandemia, nós atendemos mais de 13.000 famílias com alimentação. Recebemos um montante muito grande de doação. A situação também não está nada fácil para quem é aposentado e recebe apenas um salário mínimo. Dona Julieta sabe bem disso. Minha aposentadoria não dá nada, porque eu tirei o empréstimo e agora que tem o empréstimo, está comendo tudo. Estou tirando 600 e pouco por isso. O que será a fase? Estou vivendo lá e eu fico, porque dava muito bem esse negócio. Agora cortou ele, ele recebia. Recebia quanto? Ele recebia 600 reais. Ajudava? Ajudava? Como ajudava? A aposentada diz que com o que recebe fica difícil comprar quase tudo. Tudo, tudo, tudo. Gás, água, luz. Nós tudo pagamos tudo. Paga tudo, tudo, tudo. Tudo isso que você falou. Nós tudo pagamos. Tchau. Tchau.